Come on, you can be seated. Thank you. It means a lot to me. Oh, I like you. This is my first time to Brazil. And I've been here for about a week. And I was on the phone earlier today with my wife. And I said, Emily, I'm falling in love. I want you to know that this entire week, everywhere I've been, there's an undeniable work happening in my own heart. There's an undeniable work happening in my own heart. Well, I just can sense the Father's affection over you. And I just believe there's a season of a revelation of the Father's heart of God. And there is a joy of God that exists over you. And there is a distinct work of what God is doing in the church right now. And He's doing it everywhere. And He is restoring first love. And He is restoring our understanding of the Father's heart of God. And I believe this will be a season of an outpouring of the presence of God. And a revelation of the Father's heart of God. An understanding of how you are loved by God. That you are the beloved of God. And that there will be a strength in your identity. That's going to sustain you into the next season. And I just want to say I'm really honored to be here. I just think so highly of you. Of what God is doing at Zion. I think so highly of Theo and Junior. I'm so honored that I get to be their friend. There are a few people I know that I respect as much. That I admire. And that I see that God is using not only in their city. But raising up His prophetic voices for the church. And even I want to share just a small prophetic word. before I go into my teaching. It's just something that God has been speaking to me this week. And even as Titus and I were talking before service began. There's just something that God is doing in this moment. And I don't know all of the stories. But I understand the bigger picture. just even of the previous campus. And going to a new place. And we going to a new place. And the challenges. And the challenges. And the tension. And the uncertainty. And then in this in-between moment. And in this overflow. And online. By the way, I want to say thank you. I know from the heart of a pastor. How much it matters. Quanto importa that people are willing to sit on the floor. Or to be in an overflow. Because the heart of a pastor. Is you want the best. For every person you serve. You don't want anything to be robbed. In our church in Atlanta. We're walking in a unique season. It has some similarities. And there are some similarities with what's happening here. My wife and I planted the church 10 years ago. And God is moving in power. Our church is not as old as Zion. You know, it's not quite as large. Not as far along. But there are these similarities. And our church has a building that's a little bit smaller than this. And every Sunday we do so many services. And it's so full. And we're pursuing a new building. And we're trying and we're going after it. We've raised millions of dollars. But we're still a little bit short. And there's so much tension in my heart. Every Sunday. people don't have room. People sit on the floor. People go sit in their car. And watch the service on their phone. Families will come with their kids. There's no room. I watch families leave. People I don't know. I don't know if they know Jesus. Oh, in my heart I hate it. There's a pain in it. I've been crying out to God. Like, you have to answer. And, Deus, o Senhor tem que responder. O Senhor tem que prover para nós. And you have to see this. O Senhor tem que ver o que está acontecendo. I'm trying to walk with you. You promised that you are the builder of your church. That you are the builder of your church. So why are you leaving us with so much tension? I just admit I've been in a season of challenges. E eu admito. Eu tenho passado por uma temporada de desafio. I'm asking God for wisdom and clarity. E pedindo por Deus. Pedindo a Deus por sabedoria e clareza. Feels like everywhere we turn. E a sensação que dá é que para todo lado que eu viro there's just some kind of boundary. Existe um tipo de limitação. Uma barreira. I said, Lord. E eu digo, Senhor. You've got to build your church. O Senhor precisa construir a sua igreja. E duas semanas atrás eu sentei e tive meu momento com o Senhor. Ele disse, Phil. E ele falou, Phil. Você não tem entendimento do que eu estou fazendo nessa temporada. E eu entendo o seu coração. E eu entendo o seu anseio é para que eu atenda a necessidade do prédio. Mas o que eu estou de fato fazendo enquanto você está preocupado em construir um prédio é que eu estou construindo meu povo. E o que você não consegue ver é que eu estou cultivando algo. Eu estou colocando um custo para isso. e eu entendo o seu coração pastoral. Você quer tirar as barreiras. Mas eu estou fazendo uma obra diferente. Enquanto eu tiro o conforto eu faço algo um pouco mais difícil. Eu estou colocando mais desafio. Porque eu estou atrás dos corações. E eu estou construindo uma fome na sua igreja. quanto você quer a presença de Deus de fato. É vale a pena esperar por isso? É vale a pena você sentar no chão para ter isso? É vale a pena você ter que fazer um outro salão de overflow por isso? É vale a pena ser inconveniente por causa disso? Você está preocupado com o prédio. Eu estou preocupado com o meu povo. e eu estou restaurando ele para a minha igreja. A fome pela presença de Deus. Eu não serei facilmente varrido ou desviado de estar no lugar da presença de Deus. E há um fortalecimento que está acontecendo. Parte de mim ainda não gosta mesmo assim. antes de eu voar aqui para o Brasil eu orei algo e eu não queria fazer essa oração porque na minha carne na minha liderança eu estou tão pronto para essa mudança acontecer. Mas eu falei Deus não proveja até o Senhor terminar essa obra. Porque eu prefiro uma igreja que é cheia da sua presença abundante do que um prédio cheio só de pessoas. Eu prefiro ter uma igreja que ela sofra que ela faça abra espaço que ela aprenda a sacrificar que elas entendam que elas entendam que existem coisas mais importantes do que o conforto que é Deus e existe a presença porque a presença de Deus é que muda tudo. Eu aprendi um princípio muito simples na minha vida em tudo o que eu faço Deus vem aonde Ele é quisto Ele não vem aonde é estratégico Ele não vem aonde você espera Ele não presta atenção para o rico ou para o poderoso ou para o influente Você olha para o mistério dos avivamentos eles aconteceram nos lugares mais estranhos Por que Deus? Por que aqui? Por que você move nos Hebrides nessa pequena ilha da Escola Por que o Senhor se moveu lá nas ilhas da Escócia Por que o Senhor se move nesses lugares que o Senhor se move Deus não vê a vida como nós vemos a vida Ele vem aonde Ele é quisto Ele vem aonde Ele é quisto E se o menor vilarejo deseja Deseja Ele Então Ele vem E o que muitas vezes acontece quando existem moveres como esse quando Deus constrói um povo uma igreja de poder e significância Uma igreja de autoridade e missão Existem momentos Onde o seu coração se desvia só um pouquinho E o que eu vejo sobre a Zion nessa temporada É os ciúmes de Deus pelo seu povo pelo povo daqui Não é que você se desviou É que Deus tem tantos ciúmes de vocês Que Ele está juntando vocês Ele não vai deixar vocês se desviarem Ele está sendo cauteloso com os corações Ele está te protegendo De coisas que vocês nem sabem que vocês estão sendo protegidos Porque Ele está mantendo uma pureza de coração E Ele está usando circunstâncias como essas Para refinar a sua igreja E eu quero que você saiba Quando você aterriza num lugar simples Que deseja a presença de Deus Mais do que qualquer outra coisa Isso muda tudo sobre o seu futuro Eu compartilhei isso ontem à noite Porque eu creio que isso é o que Deus está fazendo na igreja Ele estava liderando Moisés Lá para a terra prometida E ele fica frustrado com Israel E há um ponto em que Deus fala Chega Moisés Você tem a terra prometida Você e Israel vão Mas eu Para mim chega E eu vou fazer outra coisa E foi Moisés que respondeu de volta Não existe terra prometida sem o Senhor A sua presença é a terra prometida Eu prefiro permanecer no deserto com o Senhor Do que ir a qualquer lugar sem o Senhor E isso que Deus está tentando cultivar em você nesse exato momento Um desespero Um desejo pela presença Nada pode satisfazer Ele está restaurando esse coração E eu quero só te falar Permita com que ele tenha tudo Não retenha nada Permita com que ele complete a obra Porque ele está fazendo algo que importa Porque nós como seu povo Quando nos damos para essa uma coisa Devoção total a Jesus Um povo que define o sucesso Não pelo padrão do mundo de sucesso Mas definem sucesso pela fidelidade Pela obediência E pela presença É aí que Deus Ele toma um povo E Ele traz o avivamento E a reforma junto Deus tem ciúmes de vocês Existe um coração paterno Sobre vocês E aí talvez eu vou entrar aqui Na palavra Alguns anos atrás Eu estava colocando a minha filha Para dormir Tenho quatro filhos Tenho três meninos E uma menina Então a minha filha É a minha menina É difícil até descrever A afeição de um pai Para sua filha E eu estava lá Colocando ela para dormir Ela tem nove hoje Naquela época Ela tinha quatro A gente leu algumas histórias Da Bíblia A gente conversou A gente orou A gente estava lá Abraçadinho na cama E ela fala a seguinte frase Para mim Ela falou Papai, o que é isso? Eu falei O que você está falando, filhinha? Ela falou O que é isso? Eu estou olhando No quarto dela Ao redor do quarto Sei lá Uma mosca Um mosquito Alguma coisa Eu falei Não sei, meu amor O que você está falando? E ela falou Não, papai O que é isso? Eu falei Papai, não Esse dedão Ah, o thump-thump Noise Esse tum-tum Esse barulho Esse tum-tum Eu falei Ah, esse aqui é o meu coração batendo Ela falou Eu gosto do barulho Dessa batida E eu estava lá Com a minha filha E eu ouvi a voz do Senhor Dizendo Foi para isso Que eu te fiz Para que você tenha Uma vida comigo Onde o seu ouvido Esteja repousado No meu peito E você ouça Os ritmos Do meu coração E seja Esse tipo de vida Onde o meu coração É o som Que guia É o som Que te dirige Que te guia Essa é a vida Para a qual Eu te chamei Para viver É isso que Deus Está fazendo Com você Uma temporada De inclinar O seu ouvido No peito Dele Com os sons Sutils Da batida Do coração E isso É mais alto Do que qualquer Outro som Porque as nossas vidas Elas são Tão cheias De barulho E tantas vezes A gente não consegue Discernir O que é O coração De Deus Para o coração Ou para os barulhos Do mundo Ou o coração De Deus Para o coração Dos nossos desejos Então Deus Nos leva Para temporadas Intencionais Onde Ele restaura O seu coração De volta Para nós Esse é o real Amor de Deus É no lugar secreto Onde você encontra A profundidade Da afeição Do seu pai Para contigo É mais do que você Jamais consegue entender E eu lembro disso Da minha própria vida Eu não conheço A sua história Não sei como era O seu pai E eu reconheço Que eu fui um dos sortudos Os meus pais Não eram perfeitos Mas eles eram Pessoas marcantes E o meu pai Estabeleceu identidade Na minha vida E o meu pai Era uma pessoa Que era muito emocional Ele foi muito presente Na minha vida Ele coachou Todos os times Que eu participei Na escola Ele era o técnico Ele foi muito presente E vez após vez Ele falava a mesma coisa Ele falava a mesma coisa Para mim Ele falava Do you know How much I love you Você sabe o quanto Eu te amo Eu falava sim 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 Eu rolava meus olhos Eu ficava Virava meus olhos Para cima Eu sempre estava Enrolando Ele sempre Falava assim Ele sempre Falava nas melhores Às vezes Eu ficava Entediado Com a quantidade De vezes Que ele falava Porque ele falava Nas horas boas E ruins também Eu lembro Múltiplos Béisbol Games Eu jogava Béisbol Quando eu cresci E meu pai Sempre foi o técnico Dos meus times Ele era o terceiro Base E o pitcher Passava do catcher E o pitcher Passava do catcher E tinha uma pausa Pequena E meu pai falava Phil Vem cá E eu pensava Que ele ia falar Alguma coisa Do jogo Estratégia do jogo Alguém aqui Vai roubar a base Então você Cara Fica aqui na base E ele colocava A mão nos meus ombros Ele falava assim Você sabe o quanto Eu te amo E eu falava Sei pai Fala isso depois Para mim Mas ele sempre Falava a mesma coisa Em resposta Ele falava Você não sabe Mas um dia Você vai saber E o que eu aprendi E o que eu aprendi É que o meu pai Estava certo Que o amor De um pai Ele sempre É mais forte Do que o amor Do filho Ele sempre É mais forte Do que o amor De uma filha Porque é o amor Do pai Que cobre E também Que permeia Por baixo Sustenta E é um amor Que foi feito Para estabelecer A identidade E você precisa Saber disso Mesmo se você Não teve um pai Como o meu É esse Que é o seu pai Nos céus E ele é o pai Dos verdadeiros pais E ele é o pai Daqueles que não Tem pai E ele é o pai Do órfão E não é algo Teórico Quando eu te falo Que você tem um pai Nos céus Que é por você E não contra você Que te vê E fica constrangido Com você Que ele se move No seu amor Por você Não estou falando De uma teoria Ou de uma ideia Esse amor existe E você pode Encontrá-lo E isso pode Ancorar a sua vida E pode estabelecer A sua identidade E cada coisa Que você acha Que faltou Você encontra Estabelecido Na pessoa de Jesus E eu lembro Desse momento Então a minha história É que mesmo tendo Crescido nessa família Tão saudável Eu cresci Com um relacionamento Verdadeiro com Deus Jesus Era o centro Do nosso lar A minha mãe Vivia uma vida De real devoção A Jesus Eu lembro Que toda manhã Eu acordava Minha mãe estava lá Com o seu café E com a sua Bíblia Todo dia Meus pais amavam Jesus E eles nos amavam E eu conhecia Deus Mas aí eu tive Dificuldades Com muitas coisas A minha identidade Eu me sentia Incerto Eu cresci Em uma cidade pequena Onde eu sentia Um cara de fora Eu sentia estranho Eu sentia que eu não Pertencia lá E eu queria só ser gostado Eu queria Me encaixar E eu sentia Uma insegurança Tão grande Dentro de mim E na minha história Eu realmente Enquanto eu ainda Era muito jovem Eu fui preso Na pornografia Com oito anos de idade Comecei a assistir Pornografia E na época Eu tinha esse sentimento Estranho De que eu era Mais velho Do que realmente era E eu tinha Tanta vergonha E aí eu tinha Oito anos E foi como Essa realização É tipo Como se eu me Realizar Como eu entendesse Eu era um nenê Tão jovem Minha vida Com tantas mentiras E isso me levou Para uma vida secreta E ano após ano É como se as duas partes Do meu mundo Fosse crescendo Eu realmente Amava a Deus E eu realmente Me amava Eu realmente Queria conhecer Jesus E eu realmente Queria fazer Tudo o que eu queria Fazer É como se a minha vida Tivesse começado A desintegrar No conflito Desses dois mundos E aí quando eu tinha 16 Meu melhor amigo Ele se afogou Num acidente De mergulho E isso Acabou com o meu mundo Eu entendi Que eu tinha criado Uma fundação Que ela não conseguia Sustentar Um tipo de sofrimento Como esse E através da minha vida Eu passei por tanta dor Que eu fugi Eu não queria nada Com Jesus mais Eu não queria nada Com a igreja mais Eu só queria Adormecer Anestesiar a minha dor Então eu tentava Ir atrás de qualquer Coisa que Anestesiasse essa dor E por anos Eu dei minha vida Para essas coisas Aí um dia Eu me achei Lá na Califórnia do Sul Eu estava lá Na faculdade E a minha vida Estava uma bagunça E eu estava Cara Vivendo muita dor E eu lembro A primeira vez Que eu comecei A ter pensamentos Suicidas Níveis de depressão Mas eu estava Guardando isso tudo Em segredo Porque mesmo eu Fazendo tudo o que eu queria Eu ainda tinha vergonha E eu não queria Que meus pais Soubessem Eu não queria Que eles soubessem Então eu escondi A minha vida E aí meu pai Veio me visitar Veio me visitar Um dia E aí eu lembro Que ele veio Da cidadezinha lá Que a gente cresceu Até o sul da Califórnia E a minha família Não era uma família rica A gente sempre Teve o suficiente Mas a gente não Fazia grandes coisas E aí eu reparei Que meu pai Quando ele foi Me visitar na Califórnia Ele estava me levando Para fazer um monte De coisa All of these things That cost money E eram especiais E custavam dinheiro E por três dias Eu e meu pai A gente fez Esse monte de planos E como eu falei O beisebol Foi uma parte grande Da minha vida Enquanto eu cresci A gente sempre brincou Que meu pai Tinha quatro filhos Os três filhos Que ele tem E os Dodgers De Los Angeles Que é o time lá De beisebol Os Dodgers E eram sagrados Na nossa casa O Dodgers Era algo sagrado Lá em casa Então a gente cresceu Como grandes fãs Do LA Dodgers E aí no último dia Que ele estava lá Na Califórnia A gente foi Num jogo do Dodgers E esse era o jeito Que eu e meu pai A gente se relacionava E a gente se ligava E eu estou lá No jogo do Dodgers Com ele Meu pai Meu pai Ele vira para mim E ele falou assim Para mim Quero que você saiba Que eu e a sua mãe Sabemos o que está acontecendo Na sua vida E aí ele começou a listar Coisa após coisa Após coisa Após coisa E eu não tinha ideia Eu tinha feito Tudo o que eu podia Ter feito Para esconder a minha vida Isso é antes da rede social Não tinha nem celular Na época Bem antes desses dias Meu pai não sabia tudo Mas ele sabia De quase tudo E aí ele estava lá Sentado no jogo Falando para mim Todos os meus pecados Meu coração Ficou assim Quebrado E eu não estava Eu não estava bravo Ou com raiva Do meu pai E eu só não conseguia Deixar ele entrar Nesse lugar Porque a verdade é que Debaixo de todas Essas histórias Era o quão Com quanta raiva Eu tinha de Deus Na época Por permitir o meu amigo Morrer É assim que eu me senti Você diz que você é um curador Mas não para mim É quem o Senhor é Eu estou tão com tanta raiva De Deus Eu tinha tanta raiva Da igreja Eu achava que a igreja Era um bando de polas Religiosos Cara, tão bobos E a verdade era Eu podia estar O quão raivoso Com Deus E com a igreja Eu estava com raiva De mim mesmo Na verdade Porque eu conhecia ele Eu conhecia Deus E eu o abandonei E eu abandonei Tudo o que eu cria Eu era um mentiroso Eu era manipulador Eu machucava as pessoas Eu era egoísta Eu usava a sexualidade Como uma droga Eu odiava quem eu era E eu tinha tanta vergonha E eu não conseguia abrir isso Para o meu pai E eu só Sentei lá Quieto Por um tempo Eu acho que 20 minutos Passou uns 20 minutos Meu pai e eu Sentei lá Em silêncio E meu pai Olha para mim E ele fala Uma coisa Ele falou Eu sinto saudade Do meu filho Verdadeiro De verdade Eu sei quem você é Eu sei quem você é E o que estiver acontecendo agora Eu vou estar esperando Por meu filho De verdade Voltar para casa E eu vou passar tempo Com esse filho Por quanto tempo For necessário Para ter o meu filho De verdade Eu não consegui Receber Essa palavra A hora dele Naquele dia E obviamente Eu estou aqui Deixando a minha emoção Escapar um pouquinho Desculpa Mas aquelas palavras Que ficaram lá No ar Eu não conseguia Me Cara Tirá-las de mim Umas três semanas depois Eu vou para a igreja Não sei porquê Eu ainda Até hoje Não sei porquê Eu estava cansado Você já carregou Tanta mentira Ao ponto de você Simplesmente ficar cansado Só pessoas que viveram Duas vidas Sabe Do que eu estou falando Você está sempre Colocando uma cara Você sempre é Metade Do quem Você realmente é Você nunca é 100% Completamente honesto Em lugar nenhum Eu estou lá Fumando maconha Com os caras Num quarto Eu não posso Falar para esses caras Que secretamente Eu seguia Jesus E aí eu estou lá Com os meus amigos Que seguem a Jesus Eu não posso Falar para esses caras O que eu estava fazendo O que eu estava fazendo Ontem Eu sempre era Metade de mim Eu sempre estava mentindo E eu estava cansado Estava tão cansado Cara, a mentira Te cansa E aí eu entro nesse culto Um amigo meu me convidou Nunca se esqueça Do poder De convidar um amigo Eu tive alguns amigos Me convidando para a igreja Por cerca de 20 ou 30 vezes Antes Desse dia Que eu visitei a igreja Umas 20 Trinta vezes Eu tive amigos meus Me convidando para a igreja E eu não queria nada com isso E aí um dia Alguém me convida para a igreja No momento em que meu coração Tinha curiosidade E aí essa igreja Era como se fosse uma conferência Na verdade Num hotel lá em Anaheim Na Califórnia E eu não tinha estado Num lugar de adoração Por bastante tempo E eu comecei a chorar Para caramba Não sei o que está acontecendo Eu acho que eu estava Tão cansado Que eu não conseguia parar Como se meu corpo Estivesse começando A processar todas as emoções E aí a adoração acabou E eu ainda não tinha parado De chorar Então eu saí do salão E eu vou para uma salinha Lateral Ninguém está lá E eu deitei no chão E eu não consigo parar de chorar E pela primeira vez Em bastante tempo De repente Eu tenho consciência Que eu estou na presença de Deus E eu não sabia como eu sabia Mas eu sabia Que eu sabia A minha alma sabia Eu tinha tanto medo E naquele momento Eu não senti raiva com Deus Eu não tinha todas as minhas perguntas Lá para Ele Eu só sentia o quanto eu tinha falhado com Ele E eu conseguia sentir Como Deus estava me convidando para voltar Mas como se no meu espírito É como se eu quisesse Mas eu estava abraçando A palma contrária de Deus Eu estava perguntando A pergunta sobre mim Será que eu estava pronto Para a punição Que Deus estava preparando para mim E aí eu comecei a virar o meu coração para Deus E eu ouvi a sua voz E ele falou Phil, fala para mim O que você fez Que eu não posso desfazer O que você fez Que eu não posso desfazer E aí eu falei isso em voz alta Tudo, Deus Tudo Você não pode tirar nada Como você volta e conserta as coisas O Senhor não vai desfazer nada Tudo que eu peço Como você vai me encontrar aqui Como que o Senhor então vai me encontrar aqui Depois de tudo o que eu fiz E eu ouvi o Senhor dizer Porque eu Eu sou aquele que sabe Como você é o meu verdadeiro filho E não é o seu pai Que sente saudade de você Sou eu Que sinto saudade de você Eu sei quem você é E se você confiar em mim Eu vou te mostrar quem você é E eu tive um encontro com a graça de Deus Com a presença tangível do amor de Deus Ele não bateu em mim Ele não me repreendeu Ele não me condenou Ele me aceitou E aquele dia mudou E aquele dia mudou a minha vida E eu lembro do dia seguinte Liguei para o meu pai Falei pai Não sei como fazer isso Mas eu quero voltar para casa Eu quero mudar E aí quando meu pai virou Falou para mim Você devia largar a faculdade Vai fazer um ETED lá na Jocum Eu tenho um bom pai E a minha vida não mudou imediatamente A verdade é que nos vários meses seguintes Tinha um monte de começa, para, começa, para Eu estava na faculdade ainda E aí eu decidi naquela época terminar pelo menos o semestre Mas o meu coração tinha mudado É como se a bússola começasse a apontar Para uma direção diferente E eu entendi que se eu tivesse Se eu fosse começar a seguir a Jesus Eu tinha que sair Porque eu tinha criado uma comunidade Que ninguém queria nada com Jesus Porque eu tinha criado uma comunidade ao meu redor Onde ninguém queria nada com Jesus E eu era fraco demais Mas foi aqui No meio da minha fraqueza Da minha vergonha Do meu pecado Da minha rebelião Da minha rebeldia Que eu fui encontrado pelo amor de Deus E se Ele é por nós Quem pode ser contra nós? Se Ele nos amou Quando éramos os seus inimigos Quanto mais Ele ama os seus filhos e filhas Esse é o amor Não que nós o amamos Mas Ele nos amou primeiro Eu tenho convicção Eu tenho convicção De que o inimigo Ele quer vir destruir A fundação do amor de Deus na sua vida Porque só na fundação do amor de Deus Que é também a fundação da sua identidade A fundação da sua santidade A fundação da justiça Que ela pode ser estabelecida E eu quero te convidar hoje à noite A parar de resistir esse amor de Deus E se você está aqui E a sua vida está zoada Você está em boa companhia Eu sou o pródigo Que não merecia nada de Deus E ainda assim Ele me resgatou No meio da bagunça Ele me viu lá no lamaçal do meu pecado E Ele me mudou Ele transformou a minha vida Tem mais uma história E eu quero encerrar com ela Eu ia falar sobre essa história Desde o começo Mas eu quero que você observe uma coisa Em João capítulo 8 Existe uma história relatada lá De Jesus com uma mulher Uma mulher que foi pega em adultério E aí os fariseus vêm e trazem ela E eles jogam essa mulher aos pés de Jesus E eles falam, Rabbi A lei diz que nós deveríamos apedrejar essa mulher O que o Senhor diz que nós façamos Então Jesus ele para Ele fica em silêncio Ele desenha algo no chão A Bíblia nunca nos relatou o que E é algo super misterioso As pessoas falam, né? Que as pessoas acham que ele estava lá escrevendo Os pecados dos fariseus Mas eu não faço ideia E eventualmente Jesus se levanta E aí Ele fala Aquele que não tem pecado Que atire a primeira pedra E aí a Bíblia diz que um por um Do mais velho ao mais novo Eles começam a ir embora Até que fica só Jesus e a mulher E eu consigo ver essa cena Até só Jesus e a mulher E existem momentos na sua vida Onde você sente que você está no lugar mais baixo Mas o que você não consegue ver Que Deus está de fato fazendo É que Ele está te levando para esse lugar Onde finalmente é só você e Ele É solitário Mas é onde você finalmente consegue ouvir E Ele diz a ela Mulher Aonde estão aqueles que te condenaram? E aí ela diz Meu Senhor, eles foram embora Então Ele fala Então, tampouco eu Então vá e viva a sua vida livre do pecado E o que eu aprendi sobre Jesus Pensa no que Ele fala para a mulher Aquele que não tem pecado Que atire a primeira pedra E naquele momento Tinha uma pessoa Que tinha a autoridade para julgar essa mulher Uma pessoa, um homem Que não tinha pecado naquele contexto Um que era de fato santo Um que era justo Um que tinha o direito de condenar essa mulher E Ele não seria um hipócrita ao fazê-lo Ele seria justo Mas aquele um que tinha o direito De condenar o pecado Ele é aquele que nunca o fará Porque esse é quem Ele é É assim que Deus é Ele é aquele Deus que se achega perto Quando você está na sua vergonha mais baixa E no seu momento mais escuro É quando Ele chega mais perto E Ele nos cobre Quando a gente merece o mínimo E Ele nos ama Ele nos ama Ao ponto de nos falar a verdade Jesus sempre te ama Ao ponto de te falar a verdade Jesus é aquele que te ama Ao ponto de te falar a verdade Você não pode minimizar E nesse momento Ele olha para essa mulher E Ele aponta ela para fora do seu pecado E Ele chama ela para uma nova vida Uma vida diferente Mas Ele não faz isso à distância Ele não está com nenhuma pedra na mão Ele chega perto E Ele cobre o pecador E Ele nos ensina a serem filhos e filhas E o que eu creio É que tem muitos de nós Que creem na mentira que eu criei Que Jesus é aquele com a pedra na mão Pronto para te condenar E eu estou te falando Ele é aquele que nunca vai Eu sinto saudade do meu verdadeiro filho Eu sinto saudade da minha verdadeira filha É o que o Senhor quer falar hoje E eu quero só te encorajar Deus está prestes a pegar o mais quebrado E Ele vai fazer ele pleno E Ele vai construir o seu reino através dele Porque é aquele que sabe Quão profundamente amado Ele é Que pode dizer para o mundo Como Deus realmente é Então eu só quero orar por você Então a gente vai tomar uma posição de oração Senhor eu te agradeço por esse grupo Por tudo que o Senhor está fazendo no Vox e na Zion E na maneira como o Senhor está atraindo o coração da nova geração para si Senhor encontra-os Derrama o seu amor sobre eles E eu quero te pedir nesse lugar de oração Eu não vou pedir para você fazer nada a não ser reconhecer isso Mas se você estiver aqui E a sua vida está uma bagunça E você não sabe o que fazer E você só quer ver a Jesus Você quer convidar Ele para dentro do que está acontecendo na sua vida Só levanta a sua mão Eu só quero reconhecer isso junto com você E eu quero orar por você Nós vamos ter um tempo de oração e ministração no final Se você quiser vir para frente Eu quero te encorajar a vir Mas agora, nesse momento, eu só quero te ver E eu quero orar por você Jesus, eu te agradeço Porque o Senhor está atrás desses O Senhor não os abandonou E não importa o que eles passaram O Senhor é capaz de liderá-los De curá-los De amá-los E estabelecê-los Senhor, onde eles experimentaram grande sofrimento Senhor, onde eles estão orgulhos até mesmo contra ti Onde eles estão orgulhos contra a igreja Onde eles estão orgulhos contra si mesmos Senhor, onde eles sofreram perda Eu peço pelo poder da presença de Deus vindo agora Para que o Senhor derrame o seu amor E eles saibam quem eles são para o Senhor Senhor, eu te peço pelo avivamento do pródigo O avivamento daquele que foi machucado E o Senhor os faça plenos em nome de Jesus Senhor, abençoa-os agora Abençoa-os agora Em nome de Jesus Amém Eu acho que a gente só precisa responder um pouco isso Então eu vou passar de volta para o time de adoração Mas Deus Mas Deus está aqui E Ele é por você Você não está longe demais Ele está estabelecendo o seu amor na sua vida E eu penso que se a gente responde a partir de um lugar de adoração E eu quero convidar também a equipe de administração para estar aqui na frente orando Não tenha vergonha O seu Pai Que é o Criador do mundo Que está segurando e que contém o coração de todas as pessoas aqui Ele tem orgulho de você Como você se importaria com o que qualquer outra pessoa pensa a seu respeito? Eu sou o maior dos pecadores aqui dentro E eu sou mais velho do que você Eu garanto Nenhum de vocês pecou mais do que eu Então vem Vem encontrar a companhia No amor de Deus Ache o Resgate de Jesus E talvez você esteja aqui com um amigo Talvez você tenha Você sinta confortável virar para esse amigo Deus ama a sua sinceridade Ele ama a sua sinceridade Então ofereça a Ele a sua sinceridade E observe como Ele vai se mover na sua vida Então vamos entrar nesse lugar de adoração e de oração E eu tenho muita gratidão por ter tido a oportunidade de ter esse tempo com vocês E Deus está fazendo a sua obra Não perca Não perca ela Obrigado Pai, estou aqui Olha para mim Desesperado Por mais de ti A tua presença É o meu sustento A tua palavra Meu alimento Preciso ouvir Tua voz Dizendo assim Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, em meus braços Descansa Vem, filho amado O bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Ali Ali falarei contigo Vem, filho amado Com meu amor Te envolverei Quero olhar em teus olhos Tuas feridas Traçarei Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, como estás Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, como estás E ali E ali falarei Contigo Vem, como estás Com meu amor Te envolverei Eu quero olhar Em teus olhos Em teus olhos Tuas feridas Tuas feridas Sararei Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, como estás Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, como estás Vem, como estás Vem, como estás Vem, como estás Vem como estás Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem Comprega o saldo Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao saldo Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao saldo Se entrega ao saldo Nem um vale, tão grande Com o amor, tão grande Grande, tão grande Grande, tão grande Alto, fundo, fundo, fundo É maior que o mundo É maior que o mundo Eu te amo Eu te amo, ó Deus E com a minha voz Te adorarei Te adorarei Ó meu rei E te adorarei Sim, o meu louvor Que seja um doce Que seja um doce Doce, 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 som Que seja um doce, doce, som Para Ti Para Ti, Jesus Para Ti, Jesus Que sejam soltos E eu Te amo, ó Deus E com a minha voz Te adorarei Ó meu Rei E Te entoarei Jesus, sim, o meu louvor Que sejam doce, doce som Que sejam doce, doce som Que sejam doce, doce som Para Ti Mais uma vez eu Te amo, ó Deus E eu Te amo, ó Deus E com a minha voz Quero te convidar, se você está sentado, a gente levantar agora Levantar os Seus braços Declarar isso com fé no Seu coração Que sejam doce, sim, o meu louvor Que sejam doce, doce som Que sejam doce, doce som Para Ti, Jesus Quero te convidar agora Levantar um cântico a Jesus De amor a Ele Para Ti Começa agora Como nós Te amamos Como nós Te amamos Como nós Te amamos Vai liberando mais Deixa fluir o rio de Deus Liberamos mais, mais, mais Liberamos mais, 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 mais Jesus Te amo, Te amo, Te amo Jesus Te amo, Te amo, Te amo, Te amo Mais que tudo Mais uma vez, Jesus Te amo Jesus Te amo, Te amo, Te amo, Te amo Jesus Te amo, Te amo, Te amo Jesus Te amo, Te amo, Te amo Mais que tudo 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 Que o ouro, Jesus Que a prata, Senhor Mais que tudo nessa vida Jesus Não há nome mais doce Não há nome mais santo Não há nome mais digno Jesus Toda a terra estremece Os joelhos se dobram Os anjos se curvam Jesus Não há nome mais doce Não há nome mais santo Não há nome mais digno Jesus Toda a terra estremece Os joelhos se dobram Os anjos se curvam Jesus 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 Chora Continua ainda mais fundo Continua ainda mais fundo Jesus Te amo Te amo Jesus Te amo Te amo Jesus Te amo Te amo Te amo Jesus Te amo Te amo Te amo Te amo Recebe mais do amor Nós estamos sendo inundados com a atmosfera do amor do Pai Conforme você coloca o seu coração diante dele Ele vai te enchendo Se você quer mais do amor, só fala eu quero mais do amor É uma oração perigosa Mas abre o seu coração pra mais Você é um filho amado Você é um filho amado Você é um filho amado Só vai declarando o seu amor O altar continua aberto Se você precisa de oração Se você sente que até mesmo agora onde você está Você está sentindo o amor de Deus Mas você sabe que tem mais E parece que daqui você não consegue sozinho Eu quero te convidar a vir aqui na frente A gente quer orar por você Eu sinto muito o amor de Deus Eu sinto muito o amor de Deus O amor de Deus Só dá liberdade Só dá liberdade A gente vai continuar nesse lugar de ser cheio da presença do Espírito Esse lugar de receber o amor de Deus Então eu quero te encorajar Se você está sendo tocado pelo amor do Pai Se você quer mais Eu quero te convidar a vir à frente Se você está sendo tocado Você continua nesse lugar Mas se você sente que já recebeu tudo O nosso curso está finalizado Mas nós vamos ficar nesse lugar agora Ainda recebendo mais Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sono Outra vez Queimando de amor Cara, abre os meus olhos Senhor Abre os meus olhos Eu quero ver Abre os meus olhos Eu quero ouvir Abre o meu coração Quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Abre os meus olhos Abre os meus olhos Eu quero ver Abre os meus ouvidos Eu quero ouvir Abre o meu coração Quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sono Outra vez Outra vez Queimando de amor Outra vez Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero me apaixonar Eu quero perder o sono Outra vez Queimando de amor Por ti Abre os meus olhos Abre os meus olhos Eu quero ver Eu quero ouvir Abre o meu coração Eu quero sentir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero me desesperar Outra vez Outra vez Eu quero ouvir 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 Aqui neste lugar Tua presença é real Aqui neste lugar Então eu adorarei Então eu adorarei Então eu louvarei Então me renderei Totalmente a Ti Então adorarei Então eu adorarei Então eu louvarei Então me renderei Totalmente a Ti Totalmente a Ti Jesus Totalmente a Ti 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 Sousbop Totalmente a Ti ibi Amém. 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 Amém.